Música Bom, isso entrou na história naturalmente, só por eu existir, pelo fato de eu nascer e já fazia parte da minha história. Quem é homem de bem não trai o amor que lhe quer, seu bem quente muito que vai, não vai, assim como não vai, não vem... Eu sinto que é um show feliz, que a gente está feliz em fazer, eu estou feliz por estar ali participando e gerar essa situação, os músicos estão felizes em participar. E a plateia também, é uma coisa muito rara, e isso acontece no mundo, viu, porque eu viajo o mundo com esse show. Eu sempre fui muito fã do Vinicius, eu leio muito os poemas do Vinicius, as crônicas, ouço muito as músicas. Quando eu era adolescente, eu ouvia a Paula cantar com o Tom Jobim, cantando músicas dele com o Vinicius, cantando músicas do Vinicius, depois um show do Tom, cantando Vinicius com a participação do Jack e da Paula. Então, assim, foi maravilhoso para mim estar aqui vendo os dois. Enfim, maravilha. É a primeira vez aqui, adorei o evento, está muito bonito, acho que todos deveriam estar vindo para conhecer e também para despertar também uma boa audição, porque a música está maravilhosa, as comemorações também, foi uma honra estar vindo no dia de hoje. Não tem capoeira que é bom, não cai se um dia ele cai, cai bem. E aí